Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta no Minecraft Survival Para mais um episódio bacanudo pra vocês, galera, e eu estou aqui de volta na nossa mina Linda, maravilhosa, recém-criada, e olha só, ostentação de diamante E eu só tenho 12 aqui, não sei porquê, porque é muito pouco Galera, eu arrumei uma chunk enorme de carvão, tá? E eu estou com essas duas celas aqui, pessoal, porque olha só, eu encontrei uma outra mob trap Não, perdão, spawner de mobs por aqui, eu só tenho que lembrar onde é que foi, porque eu tampei tudo Pera aí, não, acho que... Onde é que tinha cabalstone aqui? Eu vi uma cabalstone aqui, não vi não? Acho que é aqui, cara, deixa eu ver, pessoal, deixa eu conferir Cara, eu lembro que tinha cabalstone, não, não, não era aqui não, pera Aqui, ó, achei, é porque é do outro lado, tá vendo? É uma outra, pessoal, é diferente daquela que a gente encontrou enquanto estava escavando E tá aqui, pessoal, a gente pode fazer... O que a gente vai fazer aqui? Vai fazer uma... Mob trap, né? Mais trap de XP Embora eu prefira usar a outra, cara, porque a outra, acho que é mais acessível, né? Ela é mais perto Mas vamos ver futuro aí, o bom é que a gente já tem duas, né, pessoal? Isso é muito bom Agora, eu tô pensando, galera, como eu consegui muito carvão aqui Seria interessante se eu transformasse eles em blocos, cara Porque a minha área de estoque de minérios tá ficando cheia, galera Isso é muito bom, eu adoro isso, não me entendo errado, é maravilhoso Eita, anoiteceu Mas, por enquanto, eu não tenho muito espaço E, galera, eu preciso avisar vocês Um dos próximos projetos que eu tenho vai ser fazer uma nova área de estoque Eu fiz uma nova mina e agora eu preciso fazer uma nova área de estoque Porque, sério, galera, só esse espaçozinho aqui Com só esses baús Não vai rolar, galera, sério, não vai rolar Mas deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui, olha Tô transformando tudo em bloco por falta de espaço mesmo, entendeu? Deixa eu colocar aqui meus diamantes, 50 diamantes Aqui nós temos mais ferro, vamos depositar aqui E, galera, eu gostaria de pedir pra vocês Vocês que curtem Minecraft Survival Querem mais Survival aqui no canal Por favor, meu brother Deixa o seu like bacanudo aí Pra apoiar a série E vamos continuar a nossa meta de 8 mil likes No Survival por episódio Então, só deixar seu joinha bacanudo aí Que vai ser maravilhoso Beleza? Eu conto com o like de vocês 8 mil likes, beleza? Tá, beleza, aqui a gente deu Nossa, cara, 28 blocos de carvão, galera A gente pode começar a fazer estrada aqui Rua moderna No nosso Survival De tanto bloco de carvão que a gente tem Vamos depositar Essas celas aqui Eu tenho 3 celas agora Cela eu podia juntar também, né, pessoal? Eu não entendo essas paradas que não juntam Blocos que não juntam no Minecraft Porque alguns juntam Outros não Não faz sentido, na verdade Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vai entender o Minecraft Opa, fecha aqui Deixa eu ver aqui, pessoal Eu acho que tá tudo organizado Pega isso aqui Bom inimigo É bom Oi Volta aqui Pronto, maravilha O que nós faremos hoje, galera? Eu quero começar A procurar As cabeças de Esqueleto Wither Pra poder enfrentar O Wither Boss Galera, chegou a hora Não tem mais como eu enrolar isso Eu tô enrolando Pra poder enfrentar O Wither Boss Mas, na verdade, eu tô fazendo isso Por causa das cabeças De Wither e Esqueleto Elas são muito difíceis De encontrar A probabilidade É muito baixa Então eu meio que tava com preguiça De ir atrás disso Só que não dá mais, né, galera? Só que pra fazer isso, galera Eu preciso de uma espada Com pilhagem Eu preciso De uma espada Com looting Não tem jeito, galera Eu preciso disso Porque Opa, tem ferro aqui Porque É a única chance De aumentar pelo menos Um pouco a minha probabilidade Eu tava vendo Que encantamentos No level 30 Pera aí Eu vou aproveitar Que eu tenho mais diamantes Aqui, pessoal Encantamentos no level 30 Na espada direto É o que tem mais chance De você conseguir É... Achar esse encantamento Acho que são uns 10% De chance Então eu vou atrás dele, galera É isso que eu vou fazer Eu preciso disso, cara Eu... Eu tô pensando aqui Que eu acho que vão gastar Um tanto de diamante Pra fazer espada Mas fazer o quê? Era com o jeito De eu ter mais chances De encontrar a cabeça De Wither Skeleton Então é isso que eu vou fazer Unbreaking 3 Opa, não encantei não Opa E Sharpness 3 Ah, que maldição Fire Aspect 2 Vamos lá Lute em 3 Meu Deus, eu encontrei Sharpness 3 Lute em 3 Fire Aspect Ah, se quando espalha Eu consegui Eu não acredito Meu Deus Não, não, não Você tá zoando Galera, vocês não fazem noção Eu tava achando Que eu ia ter que Gastar um monte De diamantes Com espada, cara E eu ia ter que Ficar indo lá Na nossa farm Pra conseguir Experiência Experiência E voltando Eu consegui de segunda, velho Sharpness 3 Lute em 3 E Fire Aspect 2 Cara, não, não Pera, pera Eu vou ter um treco aqui Eu não acredito nisso Eu vou, inclusive Depositar essa espada aqui Cara, eu consegui A nossa chance de dropar Cabeça de Wither Skeleton É muito maior agora, pessoal Velho, sério Eu tô tendo treco aqui Eu preciso respirar, velho Eu não acredito Eu não acredito Jeremias, eu consegui a espada Que eu queria de segunda De segunda Sério Eu tô muito surpreso Mas que coisa boa, galera Que coisa boa Por que que a gente vai fazer agora Simbora pro Nether, galera Vamos estrear A nossa espadoca Mas antes, né Amigo Dá um frango aí Obrigado pelo frango, moço Ô, obrigado aí Como é que tá minha máquina De cana-de-açúcar 48 E minha máquina de ovos Lutei Acabou, pessoal Essa fábrica aqui Está inútil Porque eu não tenho O que fazer com esses ovos Eu poderia colocar eles aqui Mas tem tanto franguinho Morrendo já Que eu nem quero colocar mais Pessoal, na boa Caraca Tudo bem Vambora, galera Vambora Em breve eu vou fazer mais máquinas Aqui no survival Tá, pessoal Se prepara aí Que em breve teremos mais máquinas Ah, por sinal, galera Me deem dicas de máquinas Que eu posso fazer Tipo assim Máquinas básicas, por exemplo Não sejam muito grandes Pra começar Deixem aí nos comentários Jess, faz máquina tal Ela é pequena Compacta Dá pra você fazer Não precisa de muita coisa Deixem aí Beleza, pessoal Conto com As informações As ideias de vocês E deixa o seu like também Meu amigo Calma Tchau Sai daqui Não gosto de você Cara, que susto Ai, matei De primeira Ela droppou um Tier Guest Galera Eu lembro que tinha Uma fortaleza Em algum lugar aqui Cadê a Tier Guest Mas onde que era? Eu esqueci, minha gente Eu não tô vendo Eu não tô vendo nada Pro lado de lá Galera Preciso encontrar Essa fortaleza Porque eu não lembro De verdade Pro lado que ela ficava Eu quero muito ver Se vai dropar A Wither lá E eu vou usar Minha espada E vai ser maravilhoso Porque eu tava vendo Que agora a gente tem Ah, aqui ó Achei A gente tinha a porcentagem De antigamente Que era 0, alguma coisa Se eu não me engano E com o Loot em 3 Passa a ser 5% Pessoal É pouco? É Mas pra quem tinha 0, Ter 5% agora É lindo Maravilhoso Cara, tá muito escuro Eu acho que o Nether Já foi mais claro Que isso, ei Não queria falar nada não Mas Cara, cadê você Senhora Fortaleza Ah, tá ali, gente Achei Achei Nossa, cara Tomara que eu encontre Alguma coisa, viu Pessoal Eu não posso Cair na lava Pelo amor de Deus Lembrando que o meu Survival Não tem Keep Inventory True Galera Não tem Então tem que tomar Muito cuidado Aqui, ó Achei La Fortaleza Tem mais fortaleza pra lá Ah não É só um breu, cara Eu tô achando muito escuro Vamos pegar aqui Nossa espada Só que eu também vou pegar Minha espada normal de diamante Que eu não quero gastar Essa aqui A não ser que seja Muito necessário, tá Vamos ver Se eu encontro Esqueletos de Wither Eu encontrei um baú Opa, rapaz Como é que eu não achei isso Que isso Deixa eu ver aqui Só garantir que tá no normal Está no normal Vamos caminhando Pela fortaleza Linda e maravilhosa Eu provavelmente Vou me perder Mas tudo bem que eu tenho As coordenadas Tchau O que o esqueleto normal Tá fazendo aqui, pessoal Pum Oh, oh, oh Para de destruir a fortaleza Ai, devolvi a porrada Nossa, ele soltou na hora Vem cá Oh, oh, oh Ai Pera aí, pessoal Eu vou destruir esse guest Eu vou destruir Morra, maldito Peguei Tchau Tchau Morre Ninguém gosta de você De você também não Chato Vamos comer a carne aqui, galera Vamos continuar explorando Tá, beleza O portal do Nether Tá pra lá Então é pra lá que eu tenho que ir Mas eu tenho as coordenadas registradas Não tem problema, galera Tem pobrema não, gente Eu só precisava, né Encontrar um esqueleto de Wither Vamos subir aqui, ó Vamos subindo a ladeira Cara É aqui que eu começo a ficar perdido Porque é tanto corredor Não, pelo menos aqui não tem nada Será que tem chance do corredor continuar pra cá? Continua, mas vamos ver Nosso barulho de Blaze Estou escutando barulho de Blaze Tem Blaze ali do lado Cadê? Oh, 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 oh Elasquera Vou usar minha espada nova neles Morreu já Nossa senhora Eita lasqueira, bicho Calma Onde é que tá o spawn de Blaze? É bom que eu... Ah, galera Eu vou coletar Blaze Rod a rodo aqui Ah, não tem... Ah, é Agora não precisa ter necessariamente um spawn, né Eita Para Oh, meu primeiro Esqueleto de Wither Esqueleto de Wither Por favor Dropa pra mim Um cabeça Dropa a cabeça de primeira Consegui A minha primeira cabeça de Esqueleto Wither Cara, vocês devem estar rindo de mim Tipo assim Nossa, velho O Jazz é um nubão, velho Olha Ficando feliz com uma Cabeça de Esqueleto Wither Mas é isso mesmo Eu fico feliz com essas coisas, gente Desculpa Vamos ver Vamos ver Ah, então Pessoal, parece que essa interseção aqui Vai aparecer Esqueleto de Wither Mas é justamente isso que acontece mesmo Geralmente nessas interseções de corredor É onde você vai encontrar O maior número de Esqueletos de Wither Então tem que ficar Bem de olho nelas Aqui vai ser a chave dourada Oh, meu amigo Oh, meu amigo Não, não dropou Mas também, né Ele tá pedindo demais Né Vai devagar Vou aproveitar aqui Vou farmar uns Blazers aqui Sério que vocês não droparam Blaze Rod? Ah, não Dropou Dropou Tô com 6 Blaze Rod Vou farmar Blaze Rod também, galera Já que eu tô com essa esbada aqui já Tô aqui Vou fazer isso Aí, galera Eu basicamente acho que vou ficar fazendo isso mesmo, cara Eu vou ficar andando por esses corredores Esperando dropar Dropar não, né Dar spawn De Esqueleto de Wither É melhor do que ficar subindo nessas fortalezas Vou ser sincero Ó, meu irmão Não tem medo ou senão, cara Morra, maldito Morra, maldito Eu tenho muita flecha pra te acertar Quem que me acertou? Aí eu dou uma afastada Não tem Magma Cube que tá dropando aqui Maravilha Aqui, ó Mata tudo Pega os bloquinhos aqui de Magma Cube Cara, eu vou farmar bem isso aqui, viu Essa espada aqui é mais legal do que aquela minha espada que eu usei pra matar O dragão do fim, galera Ela é muito melhor Porque Aquela lá, acho que ela tinha sharpness 3 ou 4 Essa aqui já tem sharpness 3 Fire Aspect e Lutin Então, é É melhor Mas eu tô muito feliz, pessoal Eu já consegui a minha primeira Cabeça de Wither Skeleton Só que eu não sei quanto que eu tenho que afastar Pra poder aparecer mais Eu poderia até fazer o esquema de ficar mudando pro passivo Opa! Maravilha Não precisa não Vai Não dropou Tudo bem, galera Eu sei que vai demorar Não é que é messa aqui não, né Simplesmente bater e aparece Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ficar mudando Tá? Vou ficar mudando de tela assim Ficar andando por aqui E toda vez que aparecer um Eu volto pra mostrar pra vocês Pra vocês acompanharem aí A minha saga Em busca Das cabeças de Wither Skeleton Festival de porrada Tem Nossa senhora, meu Deus Trempe apertou Trempe apertou Calma, calma Tá cheio de blaze Mas tem um Skeleton de Wither ali Nossa Mamãe Calma, calma Volta, volta Eu matei ele Eu nem sei que ele dropou Calma Caraca, mano Tá lotado De Bicho ali Nossa senhora Ah, ele dropou Ele dropou Pegou 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 e foge Não Volta, volta, volta Isso, pessoal Ele dropou a cabeça Temos duas já Temos duas Cabecinhas Cara, eu nem vi Esse esqueleto de Wither ali Vamos comer e recuperar a vida, galera Focar em comer e recuperar a vida Deixa eu aproveitar E olhar os corredores de novo aqui Eu sei que Eu tava tentando ler Algumas técnicas De você Aumentar as chances De você encontrar Esqueletos de Wither lá Que envolvia, tipo assim Remover alguns mobs Aumentar A área de encontro aqui, ó Essa Tá vendo? Essa Tipo assim Quebrar aqui, por exemplo Entendeu? Aumentar a área Pra eles darem spawn Só que acabou Que tinha um esqueleto de Wither ali Junto dos Blazes, cara Eu não entendi, não Não, não era esse aqui, não Era na direção do lado da lava Mas enfim, pessoal Conseguimos Depois daquela bagunça Conseguimos aqui Coletar a nossa Segunda cabeça Deixa eu tirar isso aqui Que eu não Tá me incomodando Cara, onde é que foi mesmo? Tá vendo? Eu me esqueço das paradas Muito fácil Vamos pra cá Eu sei que é na direção da lava Não é não? Não, não é não Mas eu vou vir pra cá um pouquinho Não, tá Vou voltar agora Porque eu gostei Daquele lugar ali, galera Vamos comer mais um frango É, pessoal Tá sendo uma aventura Que eu poderia ter vindo Comer armadura Boa, né Em vez dessa parada de ferro Tá quase tudo quebrando aqui Fazer o que? Agora foi Vamos ver aqui, ó Olha, tá cheio de Blaze ali, louco Nossa, tem mais aqui, cara Um monte de spawn de Blaze Tem um outro do outro lado Olha o tanto que eu tô conseguindo De Blaze Rod, galera Isso é muito bom Vamos descer aqui Esse é o episódio da euforia também, né, galera Ai, maldito Pode bater em mim, sou Peguei esse cogumelo aqui Já que ele tá aqui dando sopa Que isso, cara Que coisa louca Cogumelo eu não posso plantar Na terra normal Mas no tijolo No tijolo do Nether Brick Eu posso Ah, beleza Tá, faz todo sentido isso mesmo Viu? Valeu Pessoal Eu tô fazendo de tudo Pra tentar aumentar A probabilidade de spawn De esqueleto de Wither E como vocês podem ver Pelo chão aqui Marcado com tijolos De Nether Brick Eu aumentei Essa sala aqui, olha Que na verdade Eu não aumentei Eu criei uma sala, né Eu aumentei os corredores Olha só, galera É, não dropou, infelizmente Ali tem Um esqueleto normal Já é alguma coisa, né Pra ter Sério, eu tampei também Como vocês podem ver Essas paredes Opa, mais aqui, ó Nossa, tem dois Vai, vai, vai Dropa, maldito Nossa, tem três Dropping Volta, volta Oh, dropou Meu Deus, dropou Dropou A terceira cabeça Deu certo Eu não acredito Galera, eu não tava esperando Eu tava caladão aqui Ah, isso aqui vai dar errado Mas enfim, galera O que eu tava tentando fazer Era justamente aumentar A chance de spawn Eu aumentei Que os corredores Tapei O lugar que leva Para os spawns De De Blaze Pra não dar conflito De spawn aqui Porque acho que se desse mais Spawn de monstros Olha só, tem mais aqui Isso ia dar problema E ajudou muito, galera Conseguimos Oh, dropou mais uma Quatro Cabeças De Wither Eu não acredito, galera Pessoal Para dar o seguinte Se vocês querem Que o próximo episódio Seja A batalha Entre Jazz Ghost E Os E o grande Wither De três cabeças Galera Eu quero ver um monte De likes aí Vamos chegar Em vez de Oito mil likes Será que a gente consegue Chegar a quinze mil likes Nesse episódio Se você quer No próximo episódio A luta Conta O Wither Deixa seu like Vamos pra quinze mil likes Pessoal Temos quatro cabeças De Wither Skeleton Aqui Maravilha Estamos prontos Pra enfrentar O segundo boss Do Minecraft E nós estamos de volta Aqui no Templo dos Inscritos Meus amigos Para revelarmos Os oito novos Participantes Do nosso Templo Bacanudo Aqui E eles são Galera Vamos dar uma olhada Aqui nessa parede Se você quer Ter a chance De ter o seu nome Aqui no Templo dos Inscritos Cara É muito fácil Muito simples Basta você curtir A fanpage No canal No facebook Que é Jazz Ghost Oficial Link na descrição Do vídeo Pra vocês Curtirem lá Eu vou postar Esse episódio Aqui Do survival Lá Na fanpage E vocês vão Clicar no botão De compartilhar Lá na fanpage Mesmo Em seguida Vocês vão nos comentários Do vídeo Também lá na fanpage Que eu postei E vão escrever O nome de vocês E a cor da lã Que vocês querem ter Aqui no survival Vocês vão estar Automaticamente Concorrendo A ter o nome de vocês No Templo dos Inscritos Beleza Então eu fico Por aqui No episódio De hoje Espero que vocês Tenham gostado Lembrando Querem a batalha Épica contra o item No próximo episódio 15 mil likes Galera A gente consegue Conto com vocês Meus amigos Simbora Que vai ser Maravilhoso Se você também Puder favoritar Vai ser muito importante Pra ajudar Na divulgação do vídeo E compartilhar Com seus amigos Pra ele também Dar like Nesse vídeo E também Ajudar aí A ter A ter a batalha No próximo episódio Beleza E você que ainda não é inscrito Aqui no meu canal Cara Se inscreve Pra não perder No vídeo Que tem muita coisa legal Que eu sei Que você vai gostar Beleza Eu fico por aqui Então no episódio De hoje Pessoal Até a próxima Falou E fui Tamo junto Meus amigos Um grande abraço Pra todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí